Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros co-cidadãos nas galerias. Em primeiro lugar, gostaríamos de saudar as petições e o contributo de cidadania que dão nesta Casa, que é a Casa da Democracia, assim como os projetos de resolução que deram entrada para a discussão do tema tão relevante como a construção de um novo hospital na região oeste. Ambas as petições convergem no diagnóstico da situação. Primeiro, o atual centro hospitalar do oeste não dá resposta às necessidades das populações. Segundo, é necessário construir um novo hospital, divergindo apenas na localização desse novo hospital. De resto, esta divergência, infelizmente, não é nova, pois ao longo de mais de 20 anos, sucessivos governos têm aviado a construção do novo hospital do oeste, precisamente porque esta ausência de convergência fez com que este assunto se arrastasse sem que ninguém tivesse querido comprometer-se com uma decisão. senhores e senhores deputados, é aqui fundamental contar a história da angústia de 12 presidentes de Câmara sentados no Conselho Intermunicipal da Cima Oeste, completamente impotentes durante a pandemia, assistindo ao volumar de infecções e mortes na região oeste, sem terem uma unidade de cuidados intensivos ou um ventilador para disponibilizar aos mais de 300 mil munícipes. Jamais poderei esquecer esses momentos, os quais foram ao mesmo tempo uma espécie de momento-chave para todos nós. A necessidade de construção do novo hospital no oeste tinha de deixar de ser um tema tabu e tinha mesmo de ser colocado no topo da agenda política regional. E por isso, com grande sentido, responsabilidade e compromisso, foi possível consensualizar no Conselho Intermunicipal em 2021 a contratação da elaboração de um estudo independente. Em junho de 2022 é apresentado esse estudo pela Universidade Nova IMS. Foram estudadas nove localizações para o novo hospital, tendo sido apontada a localização bombarral como a melhor dentre elas. Em novembro de 2022, o estudo foi apresentado e entregue pelos autarcas do oeste ao ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e este nomeou um grupo de trabalho que, em maio de 2023, produziu um relatório que, em traços gerais, corrobora as conclusões do estudo da nova. Em junho de 2023, o doutor Manuel Pizarro, na Cima Oeste, apresentou o relatório do grupo de trabalho e anunciou a decisão do Governo de avançar com a construção do novo hospital no Oeste, na localização definida pelo estudo. Ou seja, em mais de duas décadas, esta foi a vez que o Ministro da Saúde mais longe foi neste tema. E, portanto, esta notícia foi naturalmente recebida com grande esperança e entusiasmo na região Oeste. Com a demissão do Governo, meses depois, esta decisão não teve evolução ultimamente, mas é uma decisão que consta na pasta de transição entre governos. O Grupo Parlamentar do PS, em 24 de abril passado, já havia remetido uma pergunta regimental à nova Ministra da Saúde sobre este tema. Para o PS, este tema é muito claro. Nem um passo atrás. O tempo urge, há caminho feito, agora é continuar a caminhada que nos leva à construção do novo hospital do Oeste, no Bom Barral, um hospital moderno, com as especialidades médicas e o perfil funcional já estudados e que, finalmente, possa ir ao encontro das necessidades e expectativas de todos os oestinos. Em pré-campanha, Luís Montenegro referiu Nós precisamos do hospital novo e, creio que, se nos embrulharmos em discussões apenas focadas na localização, estamos a dar argumentos para adiar mais a sua construção. Neste momento, há uma localização que foi escolhida e é preciso andar para a frente com o projeto executal. Ora, numa altura em que tanto o Governo tem falado na necessidade em acelerar investimentos, que o país tem de acelerar, que não podemos perder mais tempo, ajudava bastante se o Governo tirasse o pé da embariagem neste tema do novo hospital do Oeste, porque, caso contrário, acelerar sem tirar o pé da embariagem só produz ruído e fumo. Que o Governo não volte atrás com o que já está feito só para marcar posição e fazer-nos a todos, e sobretudo ao Oeste, perder mais tempo. Sr. Presidente, termino referindo o seguinte. Para o PS, também é claro que avançar com a construção do novo hospital do Oeste no Bomarral não poderá ser incompatível, antes pelo contrário, com o investimento nas instalações atuais de Calvas, Peniche e Torres Vedras, até à construção do novo hospital, com a necessidade de se elaborar com acima o desenho do modelo de mobilidade interregional que permita um acesso adequado das populações aos diferentes serviços de saúde da região e com a elaboração de um estudo em articulação com as autarquias sobre o destino a dar às atuais infraestruturas de Calas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, para a sua adequação a um novo contexto e ao novo papel que podem e devem vir a desempenhar no quadro da OLS Oeste. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.